Paulo, a primeira notícia realmente causa estranheza, mas em se tratando de Supremo Tribunal Federal, não é muita novidade, né? O STF, ele formou maioria entre os ministros para que os juízes possam julgar clientes de familiares. É isso mesmo, Edgar. O Supremo Tribunal Federal, então, formou essa maioria para que, na prática, os juízes atuem em processos que envolvam clientes de escritórios de advocacia de seus próprios familiares. A regra atual define que isso não pode acontecer sob um entendimento, óbvio, na minha opinião, de que pode haver algum possível conflito de interesses. Agora, isso tudo deve mudar. Bem, dando um exemplo real, o antigo escritório de advocacia do novo ministro do Supremo, Cristiano Zanin, que agora é administrado somente por sua esposa, atua em 14 diferentes processos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Antes, Zanin ficaria de fora da votação desses processos, por envolver uma parente sua. Bem, esta ação, ela foi apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que argumentou que é impossível para um juiz conhecer todos os processos em que uma empresa é representada por um escritório onde um parente dele trabalha. Na outra ponta, todas as instituições consultadas, incluindo a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, Presidência da República, eles se opuseram a esse pedido, argumentando que o atual impedimento ajuda a manter a imparcialidade dos juízes. Inclusive, os ministros que têm filhos ou cônjuges na advocacia, como os ministros Zanin, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Barroso e Fachin, devem ser impactados diretamente com a decisão. Tá aí, então a votação, ela deve ser encerrada hoje, só complementando essa notícia, mas já se formou a maioria, o STF, então essa regra provavelmente deve mudar. E aí, outro exemplo real, se você tem dinheiro, se você vai enfrentar algum processo, você tem um consultório de uma parente aí de um ministro do STF e um outro escritório qualquer de advocacia, se você tem condição de pagar aquele escritório da esposa, do parente, do filho, do ministro, qual que você vai escolher? Realmente é o conflito de interesse, é uma decisão absurda, absurda. Mais uma, né? Lamentavelmente.